O que vocês prepararam pra minha mãe? A dona Maria, ela é mais ousadinha, tá? A gente deu uma organizada, assim, pra cada um tentar trazer um estilo. Nós procuramos a roupa, tudo com amor e com carinho. Esse combina com esse, combina com sapato. Eu quero ela bem linda, maravilhosa, do jeito que ela é. Nem tá me passando aqui pela cabeça quem vai acertar dali. Eu acho que tudinho vão errar. Separamos essas paletas de cores pra dona Maria. Certo. E essa jaqueta aqui é club. Repita comigo. Clambe. É o look club. Clambe. Tem a peruca, né? Que sai da cabelo, né? Parece que empurraram ela do Augusta, caiu dentro do arco-íris. O que vocês pensaram mais? Esse aqui é mulher gato, porque eu acho que ela é uma senhora, mas ela pode ser uma senhora sexy. Mãe. O que é isso? Próximo look. Vocês entenderam a estética da coisa? E aqui foi o Ed. Você achou que combinaria? Adorei porque vocês se esforçaram, né? Sim, sim. Vamos? Ui! Da mãe de o Carlinho mais, não gostou de nenhum. Ele não quis vestir, não vestiu mesmo não. E ela tá certa. Eu também, senão ela não vestiria nenhum daquilo. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando da nova fase da Maria. É um prazer estar aqui participando. Mais alto. É um prazer estar aqui participando da nova fase da Maria. E a nossa primeira proposta é baseada no ouro e na prata. Aí, pode ficar... Afinal, estamos aqui com a mansão, né? Nós vamos jogar duro com a marca. Por que ser só Maria se pode ser MC Maria? MC Maria do Rap. Não é mesmo? Tá na moda, né? Afinal, todos os MCs estão comprando mansões aqui no bairro do Carlinhos. Então, vamos transformar a Maria em MC Maria. Essa roupa é de ouro, hein? Não! É, eu quero. Juzona, como sempre, avacalha tudo o que é fazer Dona Maria. Uma senhora de idade já, sem MC. Pelo amor de Deus, é o fim dos tempos, né? Que eu acho que ela não gostou. Gostou? Não. O que é que você quer pagar mais? Eu vou deixar ela uma madame de primeira linha. Chique, bem apresentável. Animal print. Olha, Dona Maria. Pra chegar, dando aquele bom close de joia, de mulher rica, cara, próspera. Não tá mais cafona, entendeu? Tá uma coisa bem apresentável, com esses tons de cores impecável pra ela chamar atenção e muita joia e glamour. Essa roupa dá por cima da cara? É. Uma coisa bem fina. Fina, elegante. Segurando um chihuahua na bolsinha. Trazer uma coisa mais claçuda pra ela. Deixar ela elegantérrima mesmo. E ela gosta, viu? Ela gosta desse estilo. Ela sabe o poder que tem. Calma, que não acabou por aí. Ao tempo que tu preparou. Ah, essa aqui ficou bonitinha. Caminho, hein? E o meu foi um estilo que eu pensei em algo mais elegante. Como o Carlinhos tá morando num palácio, então eu pensei em reinado, rei, rainha. Então me lembrou muito da Inglaterra. Aquela coisa antiga, sabe? Uma coisa de época. Chique, fina. Ai, ai. Bem amostrada. Sem sorrisinho. Vamos ver. Olha lá. Eu acho que combina. Eu acho que é nessa pegada, assim, bem fina, elegante. Ela sorriu. Um lado mais realeza, mais rainha mesmo, princesa. Porque ela tá nesse patamar, né? Mas no fim das contas, amiga, não deu pra ninguém. Eu disse, Maria, mulher, eu fiquei assim pensando, tanto que a gente deu o melhor da gente. Ela tem o gosto dela e a gente queria tentar entender como era, mas infelizmente nenhum dos grupos, né, conseguiu atingir. A gente ficou com o semblante no chão e deu tudo errado a formação de look.